Bora, bora, bora comprar, minha senhora, meu senhor, é óculos, é cordão, é pulseira. E aí, Dona Maria, tá procurando alguma coisa hoje? Temos óculos aqui especiais aí, ó. Tá precisando alguma coisa, senhor? Esse cordão aqui é ouro, não? Rapaz, esse cordão não é ouro, eu sou muito sincero com meus clientes. Ele é feito de moeda antiga. E qual é a vantagem de um bicho desse? A vantagem desse cordão é porque ele nunca vai ficar preto, e a gente dá uma garantia vitalícia. E qual é o valor de um bichinho desse, hein? A 150 reais, porque afinal de ano eu tô querendo queimar o estoque. Passa um preçinho melhor, hein? 130 pra tu, bora. Vou pagar os 100. Tá fechado, viu? Que é pra não perder o cliente. E essa Copa do Mundo, coisa de doido, né? O Brasil saiu pra Croácia, afinal França e Argentina, velho. Homem, eu sempre soube que a França ia pra final, homem. E aí, cordãozinho aí, viu? Pressão, pô. Isso aqui eu peguei numa promoção, comprei no shopping. Black Friday agora, o cara tem que aproveitar as promoções do tempo. Comprei lá, ouro. Homem, eu sempre fui doido pra um cordãozinho de ouro, isso? Se tu quiser, eu passo pra tu o preço que eu peguei. Um cordão desse é 3,500, mas eu paguei 2,200. Ainda dividi em 4 vezes no cartão, ficou 4,550. Tu me passou esses valores do cartão mesmo. Homem, deixa de brincadeira, homem. Você vai fazer isso por mim mesmo, homem. A gente é amigo, homem. Você não é amigo não, você é um irmão. Amizade é tudo, é se dar sem esperar, nada em troca dessa união, é ter alguém pra contar, na indecisão...